Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Gratidão é a palavra que eu tenho para representar a confiabilidade que nós temos aqui com vocês, uma vez que durante um dia todo vocês permanecem aqui acompanhando os informativos, acompanhando as notícias, a nossa opinião, os nossos pareceres jurídicos, políticos, filosóficos e econômicos aqui com vocês. Então, eu quero agradecer muito a confiança que você tem em permitir que eu entre mais uma vez na sua casa para o nosso bate-papo diário, tá bom? Então, gratidão. No nosso editorial de hoje, a gente vai tratar de temas importantes. Vamos começar falando de uma manifestação do presidente do PL, o Voldemar da Costa Neto, que teceu palavras duras contra o judiciário em virtude, inclusive, da homologação do Alexandre de Moraes em relação ao Mauro Cid, a delação premiada do Mauro Cid. Segundo o Voldemar da Costa Neto, um efeito bumerangue, ou seja, vai se voltar contra o judiciário. E o sentimento que muitos brasileiros têm é de indignação, de que as decisões judiciais hoje passaram a ser políticas e que isso vai criar um descrédito do judiciário. E a gente vai falar sobre esse caso do Voldemar da Costa Neto, nós vamos comentar sobre isso também. O ex-presidente da República, Bolsonaro, entra para a sala de cirurgia e vai realizar três procedimentos cirúrgicos. A gente vai comentar sobre isso. Teve manifestação do Magno Malto, um amigo de longa data do Bolsonaro, assim como outros senadores e deputados que são apoiadores do Bolsonaro também se manifestaram e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Também vamos falar de manifestação dos petiças que fizeram na frente do hospital, algo inapropriado, mas a gente vai comentar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também de uma manifestação ou de uma situação constrangedora que foi um encontro do Nicolás Maduro na China com a ex-presidente Dilma Rousseff e atualmente presidente do Banco dos BRICS. E o Nicolás Maduro vai passar alguns dias na China e a gente vai comentar esse caso aqui com vocês. Então sejam todos bem-vindos, obrigado por estar aqui conosco. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Vamos fazer uma análise primeira dessa matéria que foi publicada no jornal Antagonista. A gente sempre cita a fonte para vocês das matérias que são discutidas aqui. Valdemar da Costa Neto prevê um efeito bumerangue de ações contra o Bolsonaro. O Brasil. Isso vai se voltar contra o poder judiciário. Preveu o presidente do PL que critica o que ele chama de brincadeiras nas decisões judiciais contra o ex-presidente. E não só essas críticas, né? Não só essa decisão última agora do ministro Alexandre de Moraes, mas várias outras decisões que chamam a atenção em vista, sabe, do atropelo político nas decisões judiciais. Como que a gente pode citar a última decisão do ministro Dias Toffoli e as manifestações de Gilmar Mendes em relação ao Lava Jato. Tudo isso vem chamando muita atenção. E na visão de Costa Neto e de grande parte de comentaristas políticos também, o judiciário vem errando muito em politizar-se tanto. E aí, para a gente ter uma noção do ponto de vista de alguns comentários, como por exemplo, muitas pessoas têm como a Fátia aqui, nunca na história desse país um homem foi tão perseguido e injustiçado. Esse é o sentimento de muitas pessoas. E esse comentário foi dado aqui no site do O Antagonista, né? Já por outro lado, algumas pessoas falam que é uma cegueira bolsonarista, semelhante à cegueira petista, como o Galo Daniele colocou aqui, impressionante, a cegueira bolsonarista é igual a cegueira petista. Briguem, crianças, vamos trabalhar com o que sobra. Então, no final das contas, há um sentimento dos brasileiros de que a política se tornou uma verdadeira rinha e que nessa rinha o judiciário faz parte também dessa briga. Situação que não deveria acontecer. Coloca no comentário aí o que você pensa sobre o judiciário hoje. Vamos lá, pessoal. O Magno Malta fez uma publicação aqui nas suas redes sociais dizendo o seguinte. O presidente Jair Bolsonaro acaba de entrar na sala de cirurgia novamente, em decorrência de uma facada por um ex-filiado ao PSOL. Força, presidente. Seus amigos estão aqui orando por você. E aí, na publicação, ele colocou esse vídeo. Brasil, o presidente Jair Bolsonaro acaba de entrar para a cirurgia. Eu quero pedir a todos vocês, cristãos brasileiros, que orem por ele, que coloquem ele diante de Deus e que unjam a mão dos médicos. Força, presidente. Estou com seus amigos aqui. Deus abençoe, presidente. O mesmo Deus que deu o livramento de morte que foi lá atrás vai te dar força e resistência para sair dessa. Deus abençoe. Toda força, nosso presidente Bolsonaro, todas as bênçãos, força positiva para o senhor. Presente, o médico dos médicos salvou o senhor lá atrás e vai continuar cuidando da sua vida, que é muito preciosa para cada um de nós brasileiros. Força, presidente. Ele pode refazer o destino novo, pode refazer uma célula nova. Ele te fez inteiro. Essa foi a oração que eu fiz na aldeia e juiz de fora. E eu repito a oração agora. Que Deus te guarde, ele vai te colocar de pé. É um momento de apreensão para os apoiadores do Bolsonaro, mas para os apoiadores da esquerda, principalmente petistas, chamou a atenção. As manifestações, sempre lotadas, como a gente pode perceber da esquerda, que chega a chamar a atenção da mídia. Essa é a matéria do jornal Metrópolis e foi fruto de atenção por parte dos jornalistas. Petistas vão até o hospital em São Paulo para pedir a prisão de Bolsonaro. Quantas? Duas. Duas manifestantes petistas foram até o hospital Vila Nova, no Star, na Zona Sul de São Paulo, nessa segunda-feira, para pedir a prisão do ex-presidente Bolsonaro, que será internado para uma cirurgia para corrigir alças intestinais. As mulheres exibiam cartazes, inclusive é engraçado que nesses cartazes tinha uma foto do Reinaldo Azevedo lá, falando de golpismo e de que todo golpista deveria responder. É engraçado. É até um tanto quanto engraçado. Mas vamos lá. Voltando a falar do Valdemar da Costa Neto, a Band News publicou também, reverberou também, a manifestação do Valdemar da Costa Neto, com relação à questão do Mauro Cid e das joias, tá? Eu vou colocar um trecho aqui, é um vídeo pequeno, para vocês verem a manifestação. A Band News escreveu o seguinte. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, minimizou o acordo de relação premiada do tenente coronel Mauro Cid, que foi homolegado no último sábado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Escuta só o que ele tem a dizer. Não me preocupa, eu não fico preocupado com a delação do Major Cid, porque ela não vai tratar, na minha opinião, de assunto de público, de dinheiro público. Então, pode tratar desse assunto de joia, de algum comentário, até sobre golpe, que era um assunto que era diário para a gente, nas ruas, em todo lugar, se o Lula ia sumir, se não ia. Então, acho que pode tratar desses assuntos. Acho que, tenho certeza, que não vai tratar de dinheiro público. E a gente entende que o Bolsonaro ainda tem muita chance de ser candidato. Por quê? As coisas mudam para frente. Nós vamos, esse processo que foi decidido pelo TSE da inelegibilidade do Bolsonaro, nós vamos recorrer para o Supremo. Nós sabemos que o Supremo não vai mudar uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, não é fácil isso. Mas, pode ser que as coisas mudem no país. E o pessoal entenda que foi feita uma injustiça com ele. Deixar ele inelegível sem mandato. Deixar ele inelegível, se não envolveu nada, público. Então, quer dizer, o que ele falou, para os embaixadores. Quer dizer, isso não tem sentido acontecer. E o que preocupa? Enfim, eu acho interessante essa fala do Valdemar da Costa Neto por dois pontos aqui. Um dos pontos é onde ele cita que não vai tratar de dinheiro público. De certa forma, ele faz uma ironia aqui em relação ao que foi aventado contra o PT nas ações anteriores, que lá se tratava de dinheiro público. E aqui ele fala que não se trata de dinheiro público. Mas, provavelmente, essa delação do Mauro Sítio vai envolver Bolsonaro. Não tenham dúvidas disso. Mas essa menção em relação ao Bolsonaro vai tratar da tentativa de golpe, que é um assunto que se aventa tanto, e das joias. E aí, é nesse caso das joias que a gente precisa discutir. Muitas pessoas pedem o meu parecer jurídico sobre a questão das joias. E o meu parecer jurídico é o seguinte. Não há lei sem crime anterior que o defina. Nem pena sem prévia cominação legal. É o que está previsto na normativa brasileira hoje. Até onde se sabe, não existe crime de receber presentes. Tá. O que vocês têm que entender acerca disso? A não ser que esse presente seja no intuito de obter vantagem ilícita, onde a pessoa que deu o presente vai receber algum benefício, alguma vantagem de volta. Se não, nesse caso, a gente não pode caracterizar isso e enquadrar isso como crime. Não existe o crime de receber joias. Ah, mas ele ganhou o presente, ficou pra ele, ele deveria ter registrado, ele se apropriou de um bem que ele deveria ter ficado, um bem que era público. A legislação não é específica. Decisão do TCU não é lei. O TCU não é um órgão legislador. Ou seja, o Tribunal de Contas da União não cria lei. Então, da mesma forma que se aplica a regra Luiz Inácio Lula da CIO, que ganhou um relógio, PAG, assim como vários outros presentes, se apropriou desses presentes, seria crime. Ou não? É a mesma coisa que acontece com a questão do Bolsonaro. Então, o ponto aqui é, é crime? Juridicamente falando, em uma análise superficial dos fatos, não. Juridicamente falando, não. Se for, é também pro Lula, e tá se inovando na seara legal, criando um crime. O que a lei veda. O crime tem que ser capitulado de forma específica. Esse é o ponto. E me acompanham juristas importantes como o próprio Fernando Capês, o Ives Gandra Martins também. Só que o ponto aqui que a gente tem que discutir é, vamos além, é moral. Eu já dei o meu posicionamento, que até deixa alguns de vocês chateados. Mas não, não é moral. Na minha visão, é totalmente imoral essa questão de um mandatário público receber joias. Eu sou avesso, contrário, e acho imoral isso. Dei até um exemplo que foi citado por um dos nossos seguidores aqui. Qual foi o exemplo? Imagine um policial. No meio de uma festa, ele ganha um presente de alguém que tá na festa. Minutos depois, esse que deu o presente pro policial se envolve numa briga. Vai afetar o modus operandi do policial em relação a esse que deu o presente? Vai. Vai. Você sabe que vai. Então, esse tipo de preocupação é algo que tem que ser tomado. Então, na minha visão, devia ter o crime de recebimento de bens, de joias, de produtos, de qualquer coisa, por parte do presidente da República que o recebeu durante o cargo, que não devolveu. Essa é a minha visão. Apesar de críticas de alguns de vocês, é a minha visão. Eu sou pela moralidade. Eu acho que o cara que exerce um cargo público não tem que receber nada. Assim como o professor, assim como o diretor de escola, assim como o policial, assim como o presidente da República. Se é servidor público, não tem que receber nada, nada, de qualquer particular em função do cargo, por exercer o cargo. Entenderam? Então, qualquer presente deveria ser proibido. Deveria ser proibido de receber doações durante o exercício do mandato ou durante o exercício da função. Essa é a minha visão. Ponto. Mas, o que vigora aqui? A gente sabe que nessa delação do Mauro Cid, vai estar o Bolsonaro. A delação premiada, ela tem uma característica. Ela sempre mira pra cima. E a delação premiada, ela é interessante, por quê? Porque na delação premiada, busca trazer uma informação que a autoridade que quer tenha persecução penal. Ela está perseguindo alguém, literalmente, na persecução penal. Durante esse período, ele, o Ministério Público, a Polícia Federal, que são os órgãos responsáveis, elas têm informações. Mas, o delator tem que trazer uma informação que eles não têm. Às vezes, o delator demora demais de fechar o acordo, e a Polícia Federal consegue informações, muitas, e a delação se torna até inútil. Mas, a partir do momento que a delação é aceita, é porque tem uma informação nova que eles vão utilizar para atingir o objetivo que eles querem. E como ela mira pra cima, é lógico, eles estão mirando o Bolsonaro. Eu já vim falando pra vocês há muito tempo disso. Mas, é como o Valdemar da Costa Neto diz, ele não apresenta maiores preocupações em relação ao que virá, se bem que sempre há preocupação, nós estamos falando hoje, de um judiciário que tirou o mandato do Deltan Dallagnol por uma futurologia, ou seja, e se o Deltan fosse condenado? O que é uma aberração, uma teratologia jurídica, na minha visão. Assim como também deixou um presidente da República inelegível porque teve reunião com embaixadores, enquanto que uma outra que foi empichada não ficou inelegível, então, a gente não sabe o que pode sair dali, mas, juridicamente falando, a visão é essa, não daria a repercussão que a gente imagina. Vamos falar da primeira dama, Janja, vamos mudar de assunto aqui, uma cena chamou a atenção, o Fernando Holliday publicou aqui, vergonha internacional, primeiro-ministro da Índia precisou pedir para a Janja se retirar, ela foi convidada a se retirar, Janja e Lula estão manchando a imagem do Brasil e é essa imagem aqui onde o primeiro-ministro vem e pede que ela se retire para poder tirar a foto. Outra situação que chamou a atenção também foi que ela foi a única primeira-dama a ingressar em conjunto com o mandatário, isso chamou a atenção, teve uma repercussão negativa, assim como também na foto das primeiras-damas ela não esteve na presença da foto. Há especulações de que as demais primeiras-damas ficaram incomodadas com a atitude da Janja que quis aparecer muito e não quiseram tirar essa foto com a primeira-dama. E esse tipo de situação por mais pequena que seja cria alguns ciscos na diplomacia internacional é aquela coisa da falta de postura da falta de atitude inclusive do mandatário porque quem foi o eleito foi o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é ele que tem o cargo na visão internacional então assim chamou muita atenção esse fato dela entrar e ali o ministro pedindo para ela se retirar e aí teve uma crítica que eu achei muito interessante e eu vou trazer para vocês aqui o Alexandre Bernardes nesse comentário dele escreveu aqui cadê as feministas para julgar um cara que pegou na mão de quem expulsa a mulher dele do local é lógico é uma ironia que ele fez mas o que eu quis dizer é isso cria alguns imbróbulos algumas questões chatas na diplomacia internacional no âmbito na tratativa na liturgia do cargo vamos lá o Eineg fez um comentário o Eineg que é da rádio Band News e eu achei muito interessante falando ainda sobre o caso Mauro Cid e sobre a atuação do ministro da justiça olha só o que ele escreveu de um lado Dino condena o trabalho da Lava Jato feito muito em cima de delações de outro festeja a delação de Mauro Cid que pode ter Bolsonaro como alvo contradições de um ministro que não perde a chance de dar palpite em tudo perdeu uma boa oportunidade de ficar calado de ficar em silêncio e eu concordo em número gênero e grau a postura do ministro da justiça com comentários participação como se fosse só um blogueirinho uma influência e não é a liturgia do cargo ela tem que ser respeitada e observada e o Dino assim como a Janja ele vem e a gente percebe que ele anda muito deslumbrado com essa questão do poder da internet dos comentários de aparecer nas redes sociais então esse tipo de postura é muito arriscada quando você tem um ministro da justiça que por lei tem que ter a impessoalidade dentro do cargo é uma prisão do artigo 37 da constituição da república e por outro lado ele externa tanto ódio à oposição política e isso não é se a lutar e aí lógico que vai gerar discussões ao fato dele ser comunista auto-intitulado comunista que persegue opositores é lógico que vai acontecer é o que dá a entender para a população e isso é preocupante eu concordo em número gênero e grau com a manifestação do INEG vamos lá pessoal matéria do antagonista agora tratando de Moro Moro de preso a presidente eis que a história se repete né vamos ver o que acontece aqui olha só uma pesquisa que foi divulgada mostrou que Moro surge entre possíveis sucessores de Bolsonaro numa pesquisa essa matéria foi divulgada pelo antagonista até agora o espólio político de Jair Bolsonaro parecia ser disputado por três alternativas principais os governadores de São Paulo de Minas Gerais Tarcês de Freitas e Romeu Zema respectivamente e talvez possível a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro uma pesquisa divulgada nessa segunda-feira pelo jornal O Globo coloca no páreo o senador Sérgio Moro do União do Paraná Moro que já tentou ser a terceira via e não conseguiu a minha visão é que é uma mera especulação Moro só teria uma chance real num dado cenário essa é a minha visão política Moro enfrentando o Lula numa disputa presidencial mas eu duvido muito que isso venha a acontecer até 2026 vocês me desculpem mas o andamento da carruagem no judiciário leva a crer que Moro provavelmente vai ter o mesmo caminho do Deltano Dallagnol tornando-se inelegível Deltano Dallagnol não pode concorrer teve o mandato cassado Moro conforme uma matéria que foi publicada inclusive pelo próprio Metrópolis é considerado um morto vivo dentro do congresso ou seja um senador da república com o mandato mas que vai perder o mandato ou seja um mandato que já não vale mais inclusive já tem até uma disputa de quem vai suceder Moro num possível pleito eleitoral suplementar ou seja uma nova eleição contra o Sérgio Moro vamos falar agora dos ministros do Lula mais uma em cima do ministro branco homem do Lula que cumpre os requisitos para estar no governo mas um escândalo de corrupção denunciado contra um ministro do Lula o mesmo ministro que é o Juscelino Filho matéria também do antagonista empresa da família de ministro de Lula lucrou com serviços sem licitação a empresa diagnósticos por imagem e oftalmologia a DIO ligada à família do ministro das comunicações Juscelino Filho recebeu cerca de 6,2 milhões da prefeitura de São Luís mesmo sem ter vencido uma concorrência pública para oferecer para fornecer profissionais de diagnóstico e laudo de exames ele que também teve inclusive um pedido contra ele que foi negado pelo Barroso mas teve bens bloqueados e a sua irmã que é prefeita de uma cidade do Maranhão foi afastada e há especulações dentro do congresso que isso aconteceu por ele ser uma oposição uma possível oposição inclusive ao ex-governador do Maranhão Flávio Dino então permitiu que isso acontecesse e mesmo assim Lula segura o Juscelino Filho em função do União Brasil vamos lá pessoal última matéria de hoje nós vamos tratar da Dilma Rousseff e Nicolás Maduro pois é uma vergonha para o Brasil a vinda do Nicolás Maduro que é caracterizado conhecido como um ditador e aí a Dilma Rousseff segundo o poder 360 recebeu o Nicolás Maduro no banco dos BRICS em Xangai o presidente venezuelano abraçou a petista e disse ser um parceiro da instituição financeira e ficará na China por seis dias eles tiveram uma reunião na sede do banco para discutir investimentos do banco dos BRICS na Venezuela a visão que se passa é que Lula colocou a Dilma com um salário altíssimo de mais de um milhão ao ano no intuito específico de financiar aqui os parceiros esquerdistas a Argentina já tentou buscar um empréstimo junto ao banco dos BRICS e a Dilma falou que ia tentar o que foi rechaçado pela China falou vocês estão loucos não e agora vai o Nicolás Maduro na China e vai tentar dialogar tentar expor ali a necessidade de pegar dinheiro emprestado com o banco dos BRICS enfim o que gera uma polêmica sempre grande quando o assunto é Nicolás Maduro devido a sua atuação política correto? é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do editorial de hoje é sempre um prazer estar aqui com vocês desejamos força e saúde ao ex-presidente Jair M. Sias Bolsonaro e esperamos que o cidadão brasileiro saiba muito bem entender um pouco mais de política conhecer política se tornar cada vez mais alguém que se preocupa com a política como um todo que esteja acompanhando cada um dos detalhes da política tá bom? grande abraço fiquem com Deus obrigado amanhã a gente está de volta com vocês com mais editoriais abraço e aí